Olá, seja muito bem-vindo amigo inscrito no canal e estamos aqui com as principais notícias do nosso Mr. M News, o jornal do concurseiro de segunda a sexta-feira, ao meio de sete e às oito e sete da noite. Sempre confundo, às vezes eu falo à noite primeiro, mas é ao meio de sete a gente traz as principais notícias, análises, estatísticas de concurso público aqui pra você. Meu amigo inscrito ou não inscrito no canal, aquele momento agora de você se inscrever, se inscreve no canal, tá bom? Então gente, hoje temos algumas notícias interessantes, eu quero falar com você, minha opinião sincera sobre alguns concursos, sobre essa reta final, sobre muita coisa aqui no canal Mr. M News Concurso. Então vem, chega perto, vem fazer parte aqui do Mr. M, tá bom? Um grande abraço a todos os inscritos, muito obrigado, estamos perto de chegar aos 40 mil inscritos, chegamos esta manhã 39 mil, faltam mil inscritos pra gente chegar nos 40. Então conto com você, com a sua inscrição, vem fazer parte da família Mr. M. Tá certo? Pois, muito bem gente, o que eu quero conversar agora fazendo a divisão aqui no canal do Mr. M, seja muito bem-vindo amigo inscrito e não inscrito, eu quero trazer pra vocês, falar hoje sobre o concurso Tribunal Regional Eleitoral, hoje não é só eleitoral, teremos mais informações sobre tribunais e também, é basicamente isso, mais informações sobre tribunais e também Banrisul aqui no jornal de hoje. Mas eu quero falar pra vocês sobre concurso policial, o agente policial do Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente tá me perguntando no vídeo que eu fiz das vagas, das nomeações, tem muita gente com esperança. Novamente, tá? O eleitoral, ele faz algo que nos dá muita esperança, diferente da Caixa Econômica Federal, que não tem cadastro reserva, né? O eleitoral, ele faz um cadastro reserva pra mim gigante, tá? Ao ponto que você pega a auxiliar, a analista administrativo, que chama, em média, aí no máximo 50, entre 2, 10 analistas administrativos por estado, em alguns estados chegou a 50, você chama 500 analistas administrativos pra segunda fase, pra ter discursiva corrigida, você vê que é um alto número de pessoas pra segunda fase. Mas, né, mas, falando igual a Porto Alegrense agora, tipo assim, né, que eu sou do Rio Grande do Sul, mas não sou Porto Alegrense. Então, esclarecendo. Então, voltando a falar mas, mas, não vejo um grande número de nomeações pra analista administrativo. Assim como, né, pra agente policial do TSE, que sim, né, do TRE, TSE Unificado, nós temos em cada estado ali que tem vaga 123, 123, um, dois, três, passei, não, um, dois, três, agente policial, né, esse é o qual, eu achei muito engraçado o que rimou com um, dois, três, passei. Então, um, dois, três, né, 123, candidatos vão pro TAF. Por que desse número eu não entendi até agora? Por que que 123, não 122, não 120, não 125, né? Não sei. Mas tudo bem, 123, acho que é o número ali que escolheram, pra próxima fase. E tem muita gente esperançosa, muita gente que diz assim, olha, o TRE não costuma chamar pra esse cargo, então se eles estão colocando todo esse número é porque vão chamar, é um concurso que agora vai chamar, vai encher o TRE de policial, né, de judiciário. E eu, simplesmente assim, ó, eu me coloco no lugar de concurseiro, tá? Então eu prefiro muito mais aquele baque na cara do que aquela expectativa falsa de que, ah, vai chamar muita gente. Eu acho, ao meu ver, que vai continuar a mesma coisa, tá? É, tribunal, regional, TRF, TRT, eles chamam muito pouco as pessoas nesse cargo de agente policial. Mas, né, como eu dizendo novamente, eu acredito que vão chamar, mas não do jeito que o pessoal pensa, tá? O que pode influenciar é o número de pessoas que passarem, que não aceitarem esse concurso, porque já passaram em outros concursos policiais. E isso pode fazer com que a lista ande. Mas, gente, cargos vagos, praticamente não existe cargos vagos nessa área aqui, o que tem de cargos vagos é o que tá ali no edital, naqueles estados. O restante é pra casa, você reserva, porque, ah, vamos chamar um, talvez, durante os quatro anos, que precisa aumentar, não sei. Mas eu acho muito difícil a gente ter várias nomeações pra chegar a ser, não, esse patamar 123, como eu digo, tira aí 10%, que eu acho que é o que tem chance. Vamos dizer aí, 12 pessoas, 15 pessoas, os primeiros 20 colocados, né? Eu acho que tem chance de nomear 10, 12 pessoas, sei lá. É a minha opinião, né, gente? É a minha opinião pra ser verdadeiro com vocês, tá? Não dá pra falar que tem, ah, tem duas, porque se você quiser, você pega 123 por 20 estados, tem mais de 2 mil vagas pra gente policial, né? É brincar com o emocional do concurseiro, você falar uma coisa dessa. Então, eu prefiro trazer a realidade. Eu acredito que não teremos um número grande de nomeações. Mesmo considerando que no último concurso não foram muitas pessoas nomeadas. E daqui a pouco, nesse, porque não foi no outro, vai ser nomeado mais. Então, eu não vejo eleitoral assim, tá? Eu vejo eleitoral muito assim. De 4 em 4 anos se repete. Nomeou 100 no Rio Grande do Sul, depois nomeou 120, depois 80, 90. Não fica diferente do número que nomeei nos 4 anos, entende? Então, pra mim, agente policial do eleitoral não vai ter esse grande número de nomeações. Mas, eu quero dizer pra vocês, claramente, se você olhar o edital, você pega matéria por matéria, gente, é um concurso que você vai usar pra todo concurso aqui, principalmente pra Polícia Rodoviária Federal. Matéria é muito comum, gente. Então, conhecimentos básicos, conhecimentos específicos ali, é também pra você aproveitar muito. Então, gente, esse é o concurso que você não pode deixar de fazer. Qual o concurso que você tem pra... Ah, eu tenho um outro aqui que eu vou fazer Polícia Militar, que há muita chance de eu passar. Então, ok, pequeno gafanto, você vai pra esse concurso. Mas, se você está mirando o PRF, ou até a Polícia Federal, talvez, né? Pra você não perder conhecimento, fazer uma prova, pegar a dinâmica de prova, faz esse concurso. Cara, alguém vai ter que ficar nos primeiros colocados. Se você se esforçar, se dedicar, você pode ficar nos primeiros colocados e pode ser nomeado nesse concurso que paga aí 10 mil reais, né? Só lembrando, não é um cargo policial que você vai ficar dando tiro e tal, não. Você vai fazer a Polícia Judiciária, vai fazer a proteção, talvez, dos membros, de prédios, né? Até porque, assim, vou ser sincero pra vocês, eu nunca vi um agente legislativo aqui. Eu trabalhei em vários eleitorais, Vacaria, Aqui, Sananduva, Tapejara. Eu não conheço o Tribunal Eleitoral, né? Nos cartórios eleitorais, pessoas que trabalham nessa função. Então, pra mim, é só Porto Alegre, algumas pessoas que trabalham em Porto Alegre isolados que fazem a função de indo pro interior. Então, é um grupo bem restrito nos TRS, esse cargo de agente policial judiciário. Tá bom? Então, a minha opinião, sendo bem séria pra vocês, é que não vou chamar muita gente, mas que é um concurso que você tem que fazer e tem que dar o seu melhor, principalmente se você é da área policial. Cara, até eu pensei em fazer, assim, pra voltar nos concursos, pra pegar uma dinâmica de prova, assim, pra talvez fazer uma Polícia Federal que também pra... Eu tô aguardando ser nomeado, mas enquanto não sou nomeado, eu até pensei em voltar a fazer alguns concursos, né? Nessa área, assim, num salário legal. Então, até pensei em fazer isso aqui, né? Que paga 10, 11 mil, como experiência também, de concurso policial. Então, eu acho, assim, válido. Válido você fazer. E você tem que fazer o teste, o quê? Você tem que ficar, tem que se classificar entre os 123, primeiro desafio, e o segundo desafio é ficar entre os 10 primeiros colocados. Eu faria isso, tá, gente? Eu ficaria entre os 10 primeiros colocados. Se eu fosse fazer esse concurso, a minha meta era ficar entre os 10 primeiros, pra aí estar com chance de ser nomeado. É difícil, é difícil, mas, cara, dá pra ficar. Não dá pra ficar. Alguém tem que ficar entre os 10 primeiros. E por que que não pode ser você? Se você é concurseiro, se você estuda, se você realmente é focado. Pode ser, pode ser sim. Acredite em você. Então, essa é a conversa de hoje sobre o agente policial aqui, dando a minha opinião sincera pra vocês, tá? Então, vamos junto. Se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mr. M dos concursos. Deus no controle, sempre. Olá, amigo inscrito no canal? Pois, muito bem. Eu quero falar com você agora, um cargo de tribunal, né? Você que é... Primeira coisa, você é inscrito? Não. Se não é inscrito, a gente vai fazer aquele momento aqui do canal, contato é 3 pra você se inscrever. Se você se inscreveu aqui, clicou no botão, muito obrigado. Se você não se inscreveu, fica até o final pra ver se vale a pena. E quem sabe daí você se inscreve no final pra fazer parte aqui da família Mr. M dos concursos. Então, gente, eu quero falar sobre o TJ Santa Catarina. Concurso está aí, prova domingo, dia 9 de junho. Meu aniversário agora é dia 6, né? Então, é bem legal porque essa semana é a semana de festa aqui. E pra quem vai fazer o TJ Santa Catarina, muitas pessoas vão largar a caneta, vão conseguir um ótimo salário, paga muito bem, né? TJ Santa Catarina, tanto pro cargo de analista quanto pro cargo de técnico. Então, nós estamos na última semana, foi divulgado os locais de prova. Então, aquela questão, né? Você já pode acessar o seu local de prova. E eu oriento agora dicas, tá? Então, a notícia é o local de prova, mas eu quero dar as dicas finais pra você que estuda pro TJ Santa Catarina. Gente, não tem muito o que fazer, hoje é terça-feira. Ok? Você não vai aprender matéria nova. Então, nessa última semana, primeira coisa, você tem que perder pouco tempo aí com o YouTube, com vídeos. Por isso que esse é curto. É curto e grosso aqui, falando sobre TJ Santa Catarina. Então, perca tempo rapidinho comigo. Mas não perca tempo assistindo aulas novas, tá? O que eu fazia, minha dica, é assistir muito material pronto resumido. Pronto resumido que eu digo assim, ó. Vídeo aula sobre tudo, né? Sobre direito constitucional, né? Os principais pontos, assim, é sabe aquela aula que o cara passa a matéria do concurso inteiro em duas horas? Aquilo é importante, tá? Aquilo porque é aquilo que mais vai cair e você vai ganhar questões aí na reta final. Claro que esse concurso você não garantiu a sua vaga nessas vídeos. Não. Você já fez uma preparação. Eu tô dizendo pra tua mente. É aquela coisa de véspera de prova, semana de prova. Quanto mais martelar na sua mente, você não vai esquecer. Já pensou você esquecer uma prova, uma questão ou duas questões? Você perdeu uma questão boba. Que todo mundo vai acertar e você perder. Porque você vai ficar fora das primeiras colocações por isso. Então, pequeno gafanhoto, não faça isso. Por favor, tá? Faça um estudo aqui final. Eu indico. Quem puder tirar folga, tira, gente. Tira quinta, sexta. Dois dias de folga e vai estudar quinta, sexta e sábado. Estuda, estuda. No domingo descansa de noite, dorme bem e faça a prova. Mas você vai com a mente preparada até na véspera. Eu sempre fiz isso, gente. Eu cheguei duas, três questões e eu ganhava ali no sábado. Fazendo aquelas... Vendo o que era principal. O principal de cada matéria. O que tinha grande chance de cair. E pra isso que também tem os professores que fazem revisões de véspera. Às vezes que é oito, dez horas. Por favor, não assista a revisão de véspera de oito, dez horas. De qualquer cursinho que seja. Porque lá tem a conversa. Tem muita coisa que se perde. Então você vai perder dez horas assistindo isso. Quando você pode colocar na velocidade de dois ponto zero. Ou um e meio. E você gasta aí quatro a seis horas. Então minha dica sempre na revisão de véspera. É você não assistir ao vivo. Você deixa lá, né? Ela tocando, dá um pause. E depois dá o play. Aí você assiste em velocidade acelerada. Enquanto isso, você vai estudando os seus resumos. Aquilo que mais cai, né? Vai fazendo questões. Então, novamente, a reta final é um ponto onde você tem que saber como você estudar. Tem que saber que você já tem um material formado. De que você precisa saber que vai cair na prova que mais cai. Novamente. Não tem como solidificar matérias que você não aprendeu. Então não adianta. Você vai pegar, talvez, esses quatro dias. Você consiga solidificar um ponto que você não entendeu. O que é melhor? Você solicitar um ponto que você não entendeu. Que talvez nem caia na prova. Ou você realmente fechar aquilo que você consegue ganhar de conhecimento na reta final em quatro, cinco dias. E relembrar tudo aquilo que vai cair mesmo. Então, por isso, seja atento. Faça isso que eu estou falando. Estude. Aquela matéria que você está com dificuldade. Daqui a pouco passa um professor que explica muito bem. Em duas horas ele passa tudo que é importante na matéria e volta tudo na sua cabeça. Então, por isso, eu acho importante, sim, você estar não estudando por videoaulas. Não é videoaulas. São condensações, compactações de uma matéria inteira em duas horas. Isso é muito importante e muito interessante. E é o que eu sempre faço na reta final. Na última semana, gente, eu guardo um tempo para fazer isso. Eu estudo meu material, faço questões, mas deixo aí duas, três horas para ver uma matéria por dia da semana até chegar na data da prova, tá bom? De uma forma acelerada. Então, boa sorte para vocês nesse dia 9 de junho, né? Espero que vocês possam comemorar o dia dos namorados na quarta-feira que vem. Já sabendo aqui que tiveram uma ótima nota e um bom desempenho no TJ Santa Catarina, tá bom? Um grande abraço. Se inscreve no canal. Vem fazer parte da família Mr. M. Deus no controle sempre. Olá, amigo inscrito do canal. Eu quero falar com você do Rio Grande do Sul. Barbaridade. Eu cheguei aqui meu conterrâneo gaúcho, né? Eu sou aqui natural de passo fundo, mas resíduo em Sanandu. Eu quero falar com você especificamente algumas perguntas que as pessoas me fazem sobre o quê? Sobre a questão da chamada, né? Principalmente quem pede das chamadas do Banrisul. Mr. M, como que vai ser as chamadas? Pararam de chamar. Como que vai ser aí as convocações no cargo de técnico bancário? Novamente, lembrando, gente, ao contrário do Banco do Brasil e a Caixa Federal, é sim que são as pessoas não muito gratas do concurseiro que passa aí no cadastro reserva, né? Porque não tem cadastro reserva, é só algumas vagas. No Banrisul, Porto Alegre, por exemplo, nós já estamos chamando aí 200, 300 pessoas. Eu não sei, mas é muita gente, tá? Enquanto na Caixa vai ser chamado só 6 com cadastro reserva, no Banrisul mais de 200 pessoas. Isso é concurso. É isso que eu digo que é valorizar o concurseiro que estuda. Concurso como o do Banco do Banrisul, tá? Eu lembro, eu fiquei em quinto lugar de 20 vagas, chamaram as 20 vagas inicialmente já, e depois, durante a validade, chamaram 300 para minha região com as resistências, né? Então, olha só que mundo legal em quatro anos você fazer um concurso numa região e poder saber que você pode ficar em 100, em 50, que você vai ser chamado, né? Porque tem uma grande necessidade de chamar, e eles colocam mesmo, chamam e colocam aqui do novo concurso. Então, para mim, o que eu digo para vocês é assim, Banrisul, eu continuo acreditando no número de nomeações. Teoricamente, o primeiro ano não é o ano que tem mais nomeações, tá? As resistências começam a partir do segundo, terceiro ano, então sempre acontece isso, tá, gente? Muitas pessoas passam em outros concursos e não assumem. Então, por isso, eu acredito que o Banrisul vai continuar o concurso, vai prorrogar a validade e vai continuar chamando. A questão é enchente. Novamente, novamente, isso prejudica não somente o Banrisul, vou falar também da Polícia Civil, obrigado, tá? Então, prejudica, para mim, ao meu ver, as chamadas, sim. Agora não é o momento de se preocupar em chamar novos concursados, tá? MP, onde eu trabalho, parou por um mês. Nós estamos preocupados com o sistema, fazer o sistema rodar, fazer o sistema andar, né? Fazer tantas coisas. Eu acho que o banco também é a prioridade agora, é o quê? É, realmente, dar o sistema também, voltar à normalidade. Então, veja, a gente perde aqui com essa tragédia um, dois, três meses, né? De todo, e é normal, gente. Nós temos que voltar como população do Rio Grande do Sul, como cidadão, nossos olhos para aqueles que estão passando necessidade agora, que precisam de ajuda. Então, veja, que vai demorar para o Estado se reestruturar até o final do ano, eu acredito, para voltar a uma normalidade. Então, isso que eu acho que é um contraponto nesse instante, eu acho que não vai ter aquela dinâmica que teríamos anteriormente de chamadas, tá? Então, acho que normal, gente. E eu sei que para quem está aí a portas de ser chamado, fica aquela sensação de nervosismo. Mas eu digo se acalme, gente, porque, olha, é questão de tempo. Quanto mais passa o tempo, mais necessários são os novos concursados, né? Os novos convocados aqui para Banrisul, para seja um órgão que for aqui no Rio Grande do Sul. Mas banco ainda mais, tá? Continua as pessoas fazendo concurso. Esses concursos estão ocorrendo, que vocês estão vendo. Muita gente vai passar. O que é sair do banco? Eu conheço NN pessoas que passaram em tribunais, TRE, Tribunal Judiciário e outros tribunais do Brasil inteiro que saíram do banco, né? Saíram do Banco do Brasil, do Banrisul. Então, cara, é uma dinâmica. Quanto mais concurso tem ao redor aqui, mais fácil é de nós termos aqui a saída, a debandada, né? De mais vagas para surgirem para o Banrisul. Então, fique tranquilo. Eu acredito que assim que normalizar, ou seja, que eles priorizarem as nomeações, as convocações, eu acho que o número vai ser grande, tá? Eu acho que a próxima vai ter uma convocação grande aí, que vai somar todo mundo, assim, que não deu para convocar, né? Então, nesse momento, não se preocupe. O momento agora é realmente a enchente e ela prejudica, né? Tudo. A vida não está ao normal, tá? A vida está voltando ao normal. Olha só, a promotoria abriu agora para atendimento ao público. Nós trabalhamos internamente. Agora que nós estamos dando andamento nos procedimentos normais, né? Então, muita audiência foi cancelada, o fórum também. Então, gente, muita calma nessa hora. É isso que eu acredito aqui, principalmente para o Banrisul, as chamadas do Banrisul respondendo ao inscrito do canal. E agora, falando também do concurso da Polícia Civil, também eu acredito que vai atrasar. O concurso da Brigada Militar, e é muito ruim da Brigada Militar também, eu falo dos dois. Por quê? Porque a Brigada Militar, a gente sabe que tem o limitador de idade. Tem muita gente que vai fazer aqui a idade final do ano, início do ano que vem, e com esse digital atrasando, pode ser que ele não possa fazer o concurso, tá? Então, eu acredito na mesma questão. Gente, como que vai pensar em concurso público, tá? Quem está estudando para a Polícia Civil, para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, como que vai pensar em concurso público agora? Vocês estão vendo que, assim, todos os esforços estão realmente para a questão da tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso vai levar, provavelmente, um bom tempo, tá? Um bom tempo, e acredito que até, né? Até o final do ano, para voltar a uma pseudonormalidade nas cidades atingidas e no resto do estado inteiro. Então, gente, eu acredito que prejudica a minha opinião, não é, não sei, ah, sabe boar, não sei nada, gente. É minha opinião olhando, assim, com os olhos de quem faz concurso, de quem faz prova, de quem acompanha, assim, essas tragédias, assim, que não são muitas, né? Mas que estou vivenciando essa tragédia aqui. Eu vejo, cara, numa tragédia dessa, você, segundo lugar, fica o concurso público, né? O governador do estado, inclusive, está com vários INP pinos, né? A respeito, aí, politicamente, independente de quem você, se você é a favor do governador, se você é contrário, com certeza, cara, eu não queria estar agora na pele do governador com tudo o problema que tem que ser gerenciado nessa tragédia que nós temos. Então, possivelmente, todos os esforços dele não estão pensando, ah, vou autorizar a fazer o concurso da Brigada da Polícia Civil. Eu acho que, no momento, é mais essa questão da enchente mesmo, da reestruturação, de conseguir verba. E tudo isso aí, acho que tem um impacto ruim para nós, concurseiros, porque eu acredito que esse concurso, no mínimo, tem um atraso de dois a seis meses do que sairia, tá? Então, esse é o meu pensamento. Se o concurso for sair aí, final do ano, joga aí para uns três meses para frente, lá em março e abril. Se for sair no início do ano que vem, talvez lá no final do primeiro semestre. Então, é uma realidade que eu trago aqui no canal, porque é o que eu penso hoje, né? De tudo que tem acontecido aqui para o concurso da Polícia Civil, para o concurso da Brigada Militar. Então, tem, realmente, prejudicado bastante, assim, porque não é o foco agora, não é o foco do governo, não é o foco de ninguém fazer esse concurso. Talvez, para a segurança pública, né? Para ter mais segurança na capital, seja um ponto. Mas, gente, olha só, todo o dinheiro que vai gastar para reconstruir, tentando achar casa, voltar para o abrigo. Então, mesmo que isso aí venha a se falar, tá? Mesmo assim, quando voltar, já atrasou aí uns dois meses, tá? Eu acho que pode até vir por esse fator, mas uns dois meses a mais de atraso do que se pensa, acho que isso aconteceu, tá certo? Então, trazendo para você, meu conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, a minha opinião, que muitos colocam lá, ah, mas isso aqui vai atrapalhar, vai, né? Nomeações, concurso, né? Nomeações também, convocações do Mães Sul, então, concurso. Tribunal de Justiça é outro também, que também eu acho que fica para o ano que vem, acho que esse ano não vai sair, tendo em vista toda essa preocupação agora com a volta do sistema 100%, todos os trâmites. Então, gente, é minha opinião. Se você acha o contrário, diferente, se você acha, não, agora que tem que chamar, que o governo vai fazer, escreve aqui nos comentários. Totalmente assim, né? A pessoa pode ter opinião diferente, mas eu acho assim, tá? Eu acho que vai acontecer nessa pegada aí, tá certo? Grande abraço, se inscreve no canal e Deus no controle sempre.